Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta ao Minecraft Captive Tô aqui com o Frost, fala Frost Alô Miranda, bem-vindos de volta ao novo episódio de Minecraft Fala Luiz, Batman ficou aqui Fala galera, e estamos de volta em Minecraft Captive Estamos presos nesse troço invisível, invisível não, visível, a cúpula Não corre em cima do jardim, sai do jardim, sai do jardim Sai do jardim Eu sou levinho, não vou estragar nada Eu sou levinho, eu sou Batman, eu tenho passos de ninja Beleza então Galera, fizemos, refizemos tudo para não perder essa plaquinha branca Que o Batman foi esperto em destruir E... Opa, deixa eu destruir o que não podia Deixamos as galinhas para ter ovos e isso ai A gente está descendo para pegar a conquista do osso e matar os inimigos Não é o Frost Eu não quis usar para fazer tocha Ah, ah, você sabe que eu não estou movendo desde o começo. O que é isso, Luiz? É os Enemies. Os Enemies, é. O que é isso? Acho que é por aqui, velho. Os Enemies! O que é isso, Luiz? De aqui, Sam. Onde? Onde está o frost? Não sei não, velho. Está no... Sam, faça uma porta. Não, não quero usar as últimas madeiras que a gente tem. Só uma, só uma. É, eu uma e vou usar o que tenho aqui, né, velho. Cadê você? Para onde deu, cara? Onde você foi? O que? Ok. Estou falando com um japonês aqui. Para onde que você foi, Frost? Ah, Sam, estou lá. Estou no... O que? Não fala o que está lá embaixo? Sam, deixou o jogo. Eu não. Ah, velho, ele lá embaixo, caramba. Eu vou escutar esse maluco aí. Uma gada do caramba. Aí, ó. O Cucu está maluco, velho. De aqui, Sam. Estou aqui onde está saindo barulho, né, cara? Aqui embaixo, atrás de ti. Está aqui, velho. Está aqui, velho. Algum lugar aqui, velho. Nós estamos perto deles, cara. Agora, onde que eles estão? Velho, Atocha, por quê? Por que destruiu Atocha? Eu estou jogando em casa. Eu estou jogando em casa. Eu estou jogando no server. Beleza. Tá sozinho no server? Ok, eles estão aqui. Ih, acabou minha... Picareta. 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 Aonde que está esse creeper? Aonde? 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 Aonde que ele está vindo, cara? Não sei lá, cara. Está viajando, cara. Está drogado aí. Tomou alguma coisa, velho. Tomou alguma coisa, velho. Tomou alguma coisa, velho. Tomou alguma coisa, velho. Sam Fisher has joined the game. Aham. O canal Tieneris has joined the game. É isso aí, cara. Se joinou agora. Está viajando, cara. Tomou alguma coisa. Vou te garantir isso. Tomou algum chá de cogumelo, cara. Alucinógeno. Ô galinhazinhazinha. Vou rasgar a imagem. Ó, acabou sua... Falaram que você colocando duas piquex. Quebrou ela? Quebrou. Ah, velho. Era pra guardar, não quebrar ela. Duas piquex e era pra... Dava pra... Arrumar. Ô, o Frost saiu. Frost. Uhum. Viajou tanto que saiu. Ah, eu não entendo esse jogo. Eu não entendo essa conexão. Alô, alô, alô. Achei eles. Alô. Ei. Vem. 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 Vem, meu amigo. Vem. 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 Estão movendo ou não? Olha lá. Cara, pior que se... Se for um pom, algum lugar... Oh, essa aí tava certo velho. Ta lotado aqui, lotadasso cara. Olá. Algo... Umbro... Algo da raiva... Cara, são tantos, tantos... Traga aí da frente! Hum? Você viu-me movendo? Nice! Oh, bicho! Ah, você fez uma conquista aí, velho! Explodindo por um Creeper Não, matou um esqueleto Cara, acho que tem uma bruxa aí no meio deles Oi, oi, oi Pior que tem não Ah, WTF cara Ah, isso é da eu Nossa, estou tomando cacetada Nossa Olha só o Goku cara Cadê o Goku? Não, o Ken Ken está com as flechas O Ken está vazando daqui Oh zumbi, zumbi Quieto zumbi Olha lá, eu fui morto Mas eu matei um Ao invés de ficar tranquilo, tu ficou lá mexendo neles Ah, eu sou foda Sou foda Igual aquele cara lá Sou foda WTF Eu sou zumbi ou o que? Não sei onde que tu está velho Eu sei que eu estou com os ossos aqui Eu sei que eu estou com os ossos aqui Mas eu estou dando uns lagada Nossa Eu desci e depois eu voltei Subi É cara Por causa do Frost Oh meu Deus Oh meu Deus Que que é isso? Cara eu tomei o chá de cogumelo do Frost Certeza Caraca a conexão está boa aqui Para mim está aparecendo Chá de cogumelo do Frost Não, não, não Eu respawn Eu respawn Eu respawn Ei Oh O que é isso aqui? Oh irmãos Vocês estão fazendo o que aí? Eu ia cozinhar velho Eu ia fazer comida cara Você já conseguiu a conquista? É, ele aumentou um pouco aqui cara Não vi muita coisa assim Mas o Frost conseguiu uma conquista Agora esperar o trigo ficar pronto Não dá se está pronto assim, não está Esperar o trigo ficar pronto E... Deixa eu ajudar ele com uma luzinha E... Descer e matar os palhasos aqui Tem que cozinhar a carne primeiro Tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac um quilo de farinha depois pega 300 ml de leite depois você vai pegar uma batedeira e depois você vai bater até virar uma massa tá ouvindo tudo brincadeira não comece a fazer assim não pegue essa receita do tio que não vai dar certo mas você pode muito bem no supermercado comprar um saquinho de polo pronto tona benta tem muito zumbi aqui acho que a nossa galinha morreu ela desceu foi comidinha achei uma galinha aqui morta ô irmãos ajuda ataca ataca o zumbi irmãos liberar a estrada liberar a nossa estrada vem irmãos ataque o zumbi ataca estou envenenado que merda essa essa uia nossa para com isso sua palhaça caramba ô irmãos não vai parar esse dano aí irmãos tem que atacar até os seus irmãos estão infectados meus irmãos estão malucos vocês tem que atacar vocês tem que atacar os bichos de lá irmãos esses bichos não estão ensinados velho certeza vai atacar vai Luiz vem aqui só seu bicho nojento degradante matou ela matou mas eu vou morrer vai não ahhh estou fedendo fedendo está fedendo mas não vai morrer se a gente precisar de água de volta ela está aqui e tem que pescar é por isso que a gente precisa de uma aranha estou escutando ela aqui olho de aranha certo? falou alguma coisa não é linha olha que legal cara ele está preso oh irmão eu não queria matar você mas você só está atrapalhando irmão o que? matamos uma witch cadê? nossa a frost ta viajando cara ele está vendo a bruxa que você matou faz tempo cara A bruxa do 71 já era, velho Coitado do frota, hein, velho Tô com pena dele, cara Ficou usando as As drogas aí Leves, mas aí, cara Tá viajando mesmo, cara As drogas leves, hein São perigosas, cara Fica vendo bruxas, essas coisas Eu vi gnomo Elefante rosa Tu viu, não é? Eu vi duende O Pródio nem falou nada Tadinho Não é engraçado Nós estamos pegando Damação da bruxa Cara, tu tá viajando Amanhã assiste o vídeo, velho Tu tá viajando, cara A bruxa faz tempo que foi Foi embora Você tá viajando? Então eu tenho delay Delay, é? Que delay é esse, cara? Dez anos de delay Nem o YouTube consegue fazer Esse delay na live dele, cara What the fuck? O YouTube nunca chegou Esse delay na live, cara Agora eu estou pegando Eu vi gnomo Eu vi gnomo É, bota ele na árvore, cara Vou subir pra ver se o trigo tá pronto O trigo triste Não, é o tigre triste Conhece o travalinho? Trigo triste É o tigre triste Sam, agora você Shut down the water Nossa, tá com um delay de 10 minutos, cara O vídeo vai acabar E o cara tá lá ainda, velho Ah, conexão lot Tá vendo Tanto delay que o servidor fala pra ele What the fuck Já acabou o jogo What the fuck, cara Já terminamos a gravação Acabou, velho Chama o negócio da árvore aqui Pra antes de você começar Colocar nela, ó 1, 2, 3 Tá bom, cara Faz, faz Já fiz Ela não cresceu? Não A árvore desgraçada Não, aqui não vai pegar Tá longe demais da água Bom, galera A gente vai ficar por aqui Conseguimos mais uma conquista hoje? Foi? Do esqueleto, né? Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Adicionar nos favoritos Deixar um comentário Fala, tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê nos próximos vídeos De Minecraft Aqui nos canais É isso aí Um grande abraço Fala, Prost Tchau, tchau, meus amigos Dasvidania Dasvidania, galera É isso aí Daqui a pouco eu chegar lá No canal dele Falou, um abraço E seja feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma